E aí pessoal da GameSilver, beleza? Bom, tô gravando esse vídeo aqui direto do iPad, rapidão porque só pra dar um aviso pra vocês, avisar porque faz algum tempo que eu não gravo vídeos eu tava bem animado pra gravar vídeos antes de começar as férias e diminuir bem o ritmo, não sei se vocês perceberam, vocês devem ter percebido e eu quero só avisar vocês que é época de férias, eu trabalho num hotel pra quem não sabe e tá realmente muito corrido aqui eu gostaria muito de poder tá produzindo vários vídeos interessantes que eu já tenho em mente tem muita coisa legal que eu quero fazer, nova, e que vocês vão estar vendo em breve mas eu peço um pouco de paciência pra vocês, pelo menos por enquanto, porque eu tô realmente ocupado e quero agradecer também o Luke Salamander e o João, que são redatoros da GameSilver por me dar cobertura aí nessa época que eu não tô conseguindo postar e é isso aí, meu computador também tá com problema então provavelmente eu vou arrumar ele essa semana ainda se eu conseguir um tempo e aí eu volto pelo menos com os vídeos de Minecraft vídeos que eu gostaria de fazer que são mais simples e acabando as férias também volto com os vídeos de console e outros vídeos que dão um pouco mais de trabalho então é isso aí galera, obrigado pela compreensão e até uma próxima não deixa de seguir a gente aí no Twitter também falou!